Vamos lá, tacar um... Tacar uns mediquinhos aqui nele, espero que minha voz não esteja bugando Porque como a gente tá carregando o jogo, fica bugando, não sei como é que é Beleza, tacar uma granada ali, uma dica, tacar uma granada ali Se os caras saem do respawn, vai logo pra cima Aí mata diretamente, pula aqui Tacar de pau, dá uma recarregada, ó Tá vindo ali, ó, o cara espera ele vir, ó Ah, mano, mas quando tem um por trás, que é quase impossível Aí, fode, mano, não faz isso não, mano Caraca, olha os ping dos caras, velho Coloca, dá aqui uma recarregada Dá um lifezinho aqui, maroto Tem sorte, vagabundo Ah, eu ia reviver tudo, cara, que eu sou médico do SUS Dá uma de médico, coisa que eu nunca vou ser Ah, essas que ele mora, eu tenho que se ligar nisso, que eu não tô de... De coleta e quitando É que eu vou reviver esse cara, se ele deixar Tem uma granada lá, ó, vai dar um granadeiro Uh, sai Eu acho que diminuíram o cara, o... Como se diz Não é falha essa arma Porque ela tá tão lenta, velho Ou vocês acham que tão lenta, ou não? Sim, eu vou aumentar aqui um pouco a acessibilidade Porque é médico e... E snipe, cara É bom acabar tendo uma acessibilidade um pouco alta Porra Cadê os inimigos? Ah, mano, olha o que o cara colocou Minuto ter hash, cara Iniciante ter isso não, mano Porra, tá com uma granada lá? Minuda tática, a mente tática Eu não vou nem dar a cara ali, porque eu sou médico De longe fica foda Aqui, ó Sai de campo, é fela da puta Deixar esse cara ali na frente do peão Porque se tiver Claymore ou Minuto ter hash Em cima AAAAAAAA Hahahaha Nossa, velho Eu penso que eu sou ruim Mas não, cara Os caras me surpreendem A cada dia Mais, cara Tem uma granadinha lá Tá todo mundo ali no tumulto aí, ó Nossa senhora, cara É eu que tô lagado, cara Não é os inimigos Não tem condições Porra Olha isso Ah Tem que subir na pistola essa porra Vou botar um lifezinho aqui Tu, cara Porque eu sou médico do SUS Tá em mim aqui Aproveitar que eu tenho coleto também Recarregar agora a arma De boas Os inimigos estão tudo aqui, ó Sai daqui que eu tô sem life Tem life Tem um lifezinho aqui O cara matou Meus amigos Nossa, cara Eu quero dar um tiro depois de 3 dias É que responda a bala, cara Vocês tão vendo, né E não é eu não, velho Dois pontos, né Nessas coisas todas não, velho Nossa Mas morri na granada, mano É aquela Olha o D É o seguinte, cara Ih, esse aí tá de hack, cara Pode quicar Quica Quica, quica, quica Tá de hack, tá de hack Quica, quica, quica Aí fode, moleque Ó, vocês tem que ser O cara tem que ser O cara tem que ser honesto, cara Quica, esse cara tá de hacker, mano Vamos Moleque só dando headshot, mano Olha, varando os caras Que coisa feia, rapaz Aprenda a jogar, moleque Cadê o cara? Vem Cadê o cara? Vem Vem tu Ah, mano O que que mirar? Essa porra Eu não tenho um... Eu não tenho um mira ainda, cara E ninguém aqui com o hacker, velho Mas é com... É como diz, cara Só aprende depois que... É banido Ou se lasca na vida, mano Porque no jogo Esses caras vão... Vão ser sempre o mesmo bosta, tá ligado? Triple fuck kill aqui Aproveitar que tem um... A bolsinha de... De life, né, cara? Tem a bolsinha de life aqui, ó Nossa senhora Essa foi Fueda, hein? Vamo lá P do diablos Diabones Que bacana, velho Você usando o hack Nossa... Ah, vamo ficar aí? Eu tô de boas aqui Só curando meu life, ó Nossa, aí sim, hein? Essa arma também é boa, cara Pra iniciantes Mas como eu disse Peguei a AK-47 Foda-se Eu quero saber de porra De... De nenhuma arma a mais, velho Não, assim Claro que são boas Armas, pá, não sei o que lá Mas eu sou acostumado a jogar de AK-47, velho Se eu for jogar com outra arma, eu não sei jogar Vocês não tão manjando do que eu tô falando, cara E outra Eu vou desaprender, né? Como fala Desaprender não, mas tipo Desacostumar Com o estilo de jogo, cara Ficou só acostumado a arma com recói, tá ligado? Double kill, triple Os inimigos Opa Opa Triple kill Sai, sai Ah, mano Como tá lagado aquele negócio que eu tô falando a vocês, cara Fica ruim também as vezes de matar o inimigo, velho Tá ligado? De boas, de boas, de boas Vamos lá Eita Aí eu vou morrer aqui, ó Mata aqui, ó Triple kill Como eu tenho muita bala, eu vou botar life, né? Muita bala não, eu tenho balas suficientes Nossa senhora, hein, tonelada Que é isso, hein, tonelada? Ah, mano Cara, eu me perdo todinho com essa arma, cara Toda vez que quando eu chego perto dos inimigos eu me perdo, cara Eu tô acostumado com a Vert e A M4-90, tá ligado? Eu acho que é isso, a M4-90 Tem uma aqui, ó Quando eu chego perto dos inimigos eu me perco todinho, cara Agora eu tô com uma granada em mim aqui Eu vou botar logo life É isso que eu tô falando, cara Quando eu chego perto dos inimigos, velho Eu me tremo todinho igual a vara verde, tá ligado? Aí eu perco o foco da mira, tá ligado? Caralho Opa, voltou, foi O cara atrás dele aqui, o cara não tá vendo no minimapa, velho Não, mata! Nossa Eu penso que eu sou ruim, mas aí Ah! Só pra tomar um recarregozinho eu ia pegar todo mundo ali, cara Que low, velho Que low É como de um colega meu, cara É... Um colega meu disse que é fácil esse jogo, cara O iniciante Nossa senhora Snap é muito bom, cara No início, porque os coletos não tanca o Snap, né, cara Mas depois que você começa a jogar com Jogadores experientes que coletam Tanques... Tanques Sniper É complicado, olha, velho Foda, ninguém quica Eu faço votação, mas ninguém quica Complicado, velho Eu não condeno, não Porque a maioria desses moleques é tudo novato, tá ligado? No jogo Não sabe o que é isso, não Não Quer dizer, mais ou menos, cara Tem... Tem gente... Tem gente assim Dessa idade, da EFA, que sabe o que tá fazendo Não quica porque... É safadeza, tá ligado? E é isso aí Joguei de... De médico, vamos ver o que a gente liberou aí Talvez... Não, a gente liberou aquele... Aquele capacete de médico De médico, não De sniper Como vocês viram E vamos ver O que é o próximo equipamento Para nosso Nubi Nubi, 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 Nubi Eu tenho que ajeitar esse depois, cara Esse do meu monitor De ficar se apagando É pelo tempo Se eu parar e não fazer nada Ele se apaga Eu acho que eu vi 30 segundos Alguma coisa parecida Eu tenho que ver essa configuração Ok, vamos dar um próximo aqui Ganhar uma experiência bacana Liberamos um capacitado Que a gente não vai comprar Que a gente não é sniper, né? A gente vai focar num... Ó, essa luva já é bacana Aumenta a velocidade Seleção de armas É um dos equipamentos menores, cara Do jogo, eu acho Que... É muito bacana Não tem nem palavras E essa série também vai ser focada Não jogar de cash, cara Como assim? Não jogar de cash É... Comprar itens de cash Talvez se eu for botar cash, cara É pra comprar uma botinhazinha Porque uma bota É ideal nesse jogo Porque daqui que eu libero Uma bota nos fornecedores, cara E... E um vipzinho também, cara Que um vipzinho nesse jogo É... É like a boss Ok? Porque daqui que libera Essa botazinha aqui, cara Eu vou sofrer É muito equipamento E... Ele não libera assim Pela lista não, cara Ele libera aleatório Então não... Não vale nem a pena, cara Quando eu liberar... É... Esse... Esse... Coleta aqui Essas luvas E esse... Calçado rápido Eu vou ficar um cara muito feliz Porque daqui que libera Eu já tenho liberado no TAP Por isso que eu nem choro tanto É isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque se eu nem sair Eu fui expulso mesmo Olha o meu clã É... Eita... Positivo Tá lá Tá aquele pau positivo Que... É isso aí Eu vou falar aqui alguma coisa Só pra... Colocar em cima do meu nome É... Tá aí... Cadêzinho tal Pra um noob iniciantes Se você tem gostado Um grande abraço e vários vídeos E a K47 é minha Até o próximo vídeo E aí, galera Gostou dos vídeos? Então clique aí na tela e confira os últimos vídeos no canal Se inscreva para não perder mais nenhum Até mais, galera Fui!